Amiguinhos voluntários, olha, o que vocês vão fazer aí no palco é muito fácil. O Pipoio vai na frente e tudo o que ele fizer, vocês vão fazer igual, combinado? Então, Pipoio, vamos começar, atenção. Ah, Pipoio, como esses dois amigos estão fazendo. Olha o Pipoio, é a primeira vez que você está participando do Pipoio, então ensina eles, aprende muito rápido. O Pipoio, a primeira vez que eu vou fazer, eu vou fazer isso. Vamos lá, Pipoio, a primeira vez que eu vou fazer, eu vou fazer isso. agora sim, agora vai agora vai agora vai Bipolho, o que foi Bipolho dessa vez? Como eles estão fazendo? Bipolho, mostra para eles dois em câmara lenta, Bipolho, como eles têm que fazer? Bipolho, mostra para eles dois em câmara lenta, Bipolho. Bipolho, mostra para eles dois em câmara lenta, Bipolho. Bipolho, mostra para eles dois em câmara lenta. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.